Olá gente, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Verde Sistemas Sustentáveis No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o desenvolvimento das nossas galinhas Embrapa 051 Eu fiz um vídeo mostrando a chegada das nossas aves aqui no sítio Depois que eu fiz esse vídeo, muitas pessoas têm me perguntado como estão as galinhas Como está o desenvolvimento delas, se elas já começou a botar e tudo mais Então por isso eu decidi fazer esse vídeo para mostrar as galinhas para vocês E falar um pouco mais sobre o desenvolvimento delas, tá certo? Bora para o vídeo então Bom gente, aqui estão as nossas galinhas Como vocês podem perceber, elas se desenvolveram bastante dos dias que elas chegaram aqui Como eu disse no vídeo que eu fiz para vocês, no dia que elas chegaram Elas vieram com 80 dias de vida Elas chegaram no dia 17 de junho Tem 42 dias que elas estão aqui Ou seja, elas estão com 122 dias de vida Elas ainda não começaram a botar Elas vão começar a botar com aproximadamente 150 dias de vida Ou seja, vai demorar aí uns dias ainda, aproximadamente uns 30 dias Mas elas se desenvolveram bastante Se você assistiu o vídeo anterior de quando elas chegaram Você vai perceber que elas eram bem menores Eram franguinhas mesmo, na verdade, né? Hoje elas já tem um porte de galinha mesmo Elas já se desenvolveram muito Estão muito bonitas Estou utilizando aquela ração que eu ensinei vocês a fazer Se você ainda não viu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição Para você aprender também É uma ração muito fácil, muito simples de fazer E também muito econômica Eu tenho dado dessa ração para elas 80 gramas para cada galinha E eu divido Dou metade de manhã E metade no final da tarde E elas têm se adaptado muito bem aqui Têm se adaptado também bastante com a ração Eu estou dando para elas E têm dado resultado Olha só como elas estão bonitas Aqui eu fiz dois comedores Utilizando cano de 100mm Cano de esgoto Mas mesmo assim está insuficiente Não está sendo suficiente para todas elas Tem 50 galinhas aqui Então eu utilizo Esse comedouro Aquele E aquele Mas mesmo assim Eu tenho que fazer o maior Aqui eu fiz um puleiro Para as galinhas dormirem Passarem a noite Mas elas não se acostumaram Não sobem no puleiro Para dormir de forma alguma Elas até sobem durante o dia Olha só Mas na hora de dormir Elas se juntam ali Bem no cantinho do galinheiro Eu fiz essa área coberta Para elas dormirem Como vocês viram no vídeo Onde eu mostrei o galinheiro Mas infelizmente Elas não dormem lá Elas vêm para esse cantinho aqui Bem perto do portão Se juntam todas aqui E dormem aqui Do lado de fora da cobertura Infelizmente Mas elas têm se desenvolvido bastante Olha só essa aqui Olha Como que está bonita Se desenvolveu muito E elas são aves super mansas E são muito rústicas Não são aves que Ficam doentes com muita facilidade Então essa é uma vantagem muito boa Da raça Embrapa 051 Muitas pessoas têm entrado em contato comigo Para comprar as aves Para saber onde encontram essas aves Gente, eu não vendo as aves Eu não trabalho com a venda das frangas da Embrapa 051 E nem a Embrapa vende também Essas aves você vai encontrar em lojas agropecuárias Em granjas Você vai encontrar os pintinhos para comprar Ou vai comprar as franguinhas Como eu fiz aqui Eu comprei as franguinhas com 80 dias de vida Para começar a criação Certo? Então mais uma vez frisando Eu não tenho as frangas da Embrapa 051 Para vender E nem se você for da Embrapa Você vai conseguir comprar No máximo Eles vão te dar informação de onde Você vai conseguir encontrar A galinha da Embrapa 051 Aí na sua região Eu acredito que Você vai encontrar essa raça no Brasil inteiro Então você tem que pesquisar Aí na sua região Aí na sua cidade Ou em uma cidade vizinha Para você saber como Você pode encontrar As galinhas Embrapa 051 Eu recomendo muito A criação da Embrapa 051 Aves muito resistentes Não tem muita complicação no manejo Elas podem viver em lugares mais rústicos Não é necessário assim Um galinheiro muito bem Elaborado Para você fazer essa criação Como é o caso de outras raças Que são mais frágeis Mais suscetíveis a doenças Além do mais Como eu disse São galinhas de boa postura São galinhas que Depois do fim Do seu ciclo de postura Tem uma boa carcaça Você consegue comercializar Para o corte Ou seja Você consegue fechar o ciclo E obter ainda mais lucros Com a sua criação Mais uma vez lembrando Eu vou deixar aqui na descrição O link do vídeo Da chegada das galinhas aqui Das franguinhas Quando elas chegaram Estavam com 80 dias Também vou deixar o link do vídeo Onde eu ensino A fazer a ração A ração caseira Onde você vai economizar Vai ter um custo bem reduzido Na criação das suas galinhas Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu queria apenas mostrar para vocês O desenvolvimento das galinhas Como vocês me pediram Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você tiver alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder com todo prazer Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos Um forte abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho